Bom pessoal, agora estamos no centro mesmo da cidade de Castilhas do Sul e vou mostrar pra vocês o comércio aqui da cidade e como que é. Daqui tem meias, olha só. Essa rua aqui é a rua do comércio, né? Onde tem aí as roupas bem baratas, como vocês estão vendo aí. E aqui também está precisando de funcionários, olha. Aqui é a loja vice-fatal. Aqui é os preços, olha. Então eu vou sentindo a praça central aqui da cidade, pra vocês verem como que é. Tá bem cheia a cidade, né? Hoje é sábado. Olha aí, ó. Então nós vamos lá até a praça, pra vocês verem, conhecerem um pouco melhor sobre... Sobre a cidade, tá bom? Aqui, ó. Aqui tem bastante promoções de roupas, de acessórios. Tudo que vocês precisarem, você vai encontrar aqui no centro. Vende tudo. Tem alcoolista, olha só. Aí eu estou indo agora até a praça ali, do qual eu quero mostrar pra vocês. Enquanto isso, eu quero mostrar pra vocês os valores das lojas, das roupas. Eu acho que é bem interessante compartilhar com vocês também. Aqui, ó, roupa feminina, camisa, calça. Olha aqui, ó, o preço. Isso aqui é a loja Dora. Lojas Colombo também tem aqui. Então é isso aí, pessoal. Caixinhas do Sul, centro comercial. É bem assim, é bem agitado. Mas também tudo que vocês procurarem, vocês acham. É uma cidade grande, né? Então, aqui o preço das roupas aí, ó. Preço dos tênis ali, ó. Como vocês estão vendo. 59, 69. Camisa aí de frio pro inverno. Calça jeans, olha o valor da calça jeans. Meia, ó. Aquelas meia quentinha, sabe? É, essência jovem. 49, ó. Essas aqui tá 19, olha só. E aqui, ó, os preços ali, ó. Esse tênis. Sapato social também. E a praça logo ali, ao lado. No qual eu quero mostrar pra vocês também. Olha só. Daí aqui é a praça, ó. Ali vende-se uvas, olha só. Vende-se uva. Colap, pingente. Tem bastante coisas aqui. Eu vou colocar aqui, na descrição do vídeo, na edição do vídeo, na verdade, o nome dessa praça aqui, tá bom? Pra vocês... conhecerem. E também vou colocar aqui no primeiro link da descrição o link da localização daqui, tá? O link da localização daqui, tá? destruindo... Então, é isso aí, pessoal. Consegui mostrar pra vocês um pouco aqui do centro comercial de Caxias do Sul. E pra finalizar, tô deixando essa belíssima imagem aí pra vocês. Então, deixa teu like aí, inscreve no canal, já compartilha aí pros seus amigos, tá bom? Até o próximo vídeo.